Se estiverem ouvindo, eu tô quase na sala de energia, eu devo tá aí, logo mais. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue achar um caminho pra ali, tá ligado? Vamos ver. Vamos lá. Tá ligado. Tá ligado. Ah, pega a droga! Não acredito que conseguiu escapar. Hahaha, não conseguimos. Não, nós perdemos a liberdade por um mês. Tá, e o cavalo? Ah, por sorte tinha bastante cedor a bordo. Hum, hum, hum. Reconhece alguém? Não. Achei que sim, mas não. E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro. Não, faz um tempo que trabalho sozinho. Drake já era. Ah, tipo, ele morreu? Ah, não. Se aposentou. Eu soube que ele se casou e se acalmou. Bom, então não deixa de estar morto, não é? Victor Sullivan, como é que tá? Rife. Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze. Incrível. Os anos passaram e ainda estamos aqui negociando coisas de gente morta. Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios. Mas sim, é o meu trabalho. É o senhor do trabalho. Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite. Bom, claro. Mas qual seria o sentido? Hoje em dia eu só procuro coisa fina. Coisa boa. Algum conselho sobre o que escolher hoje? Já. É... Como se eu fosse competir. Mas... Só entre você e eu, eu percebi que mudaram a ordem. E eu acho que alguém tá tentando burlar esse leilão. Bom, lembra onde estamos? Aqui ninguém enriqueceu jogando. É por isso que eu preciso de alguém cuidando de mim em um lugar assim. Ah... Olha, odeio ser eu a dizer. Mas você trabalha para um americano. Como? A gente se associou ao Ness. Entendi. É uma dupla imbatível. A seguir, faremos lances no nosso próximo item. Um crucifixo ornado de madeira da Trotsdale. Bom. Eu sei quando tô sobrado. Então se divirta... Espera aí, Sally. Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso? É isso. Nadine acha que o seu parceiro bebeu bloodberry juice. Já chega. Para conosco. Não sei como conseguiu chegar até aqui. Mas se pensa em dar lança na Cruz do Avery. Eu vou dizer como é que vai sair daqui. Na porra de um saco. Que isso, cara? O cara perdeu a linha. Bom. Você entende. Adorei ver vocês. Nate? Nate? Droga, garoto. Onde tá você? Ok. Sala de energia. Eu consigo. Ok. Beleza. Nossa, eu tinha que escolher a sala de energia, né? Nossa senhora, velho. Vamos, Nate. Aqui. Vira. Isso. Aqui. Aqui. Opa. Aqui. Opa. Chegamos. Psss. Ok. 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 Eu preciso de um minuto para chegar até o painel. A gente não tem um minuto. O Rafe está para sair daqui com a sua cruz. Espera. O que? Rafe? Rafe está aqui? É. O Rafe está aqui. E até agora ele deu o maior lance. Bem, faz um lance. Com o quê? Eu não tenho essa grana. Sully, a gente está roubando. Lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, ele não vai. Chegamos a 90 mil. Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz, me considerem morto. É. Mas se eu der o lance, estamos todos mortos. Sully, você precisa ganhar mais tempo. Confia. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ah, que sedane. Bene. Agora temos 100 mil euros. Grazie. Temos algum outro lance? Hum, hum, hum. Agora temos 110 mil euros. Agora que já começamos. Esse lance... Fica frio. Vai sair daí num instante. Assim, espera. Ok. Vou ter que quebrar a fechadura. Mas como é que? A moto se chegou a 130 mil euros. Estamos agora a fechadura. Nada. Que droga. Aqui provavelmente tem uma ferramenta mais pesada. Pô, tem um martelo ali. É, me dá um minuto. Isso. Isso serve. Vai, 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 vai. Isso. Ok pessoal. Tô na chave. Prontos? Como nunca. Victor? Só um segundo. O lance do cavaleiro, 210 mil euros. 500 mil euros. Vamos logo com isso. Obrigada. Nós temos 500 mil euros. O cavaleiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor. Achei que teria que te matar. Ok. Vamos acabar com a noite dele. Mais alguém? Dobre uma. Dobre duas. Vendido por 500 mil euros para o cavaleiro. Senhoras e senhores, permaneçam calmos. A energia reserva será ligada... Intacional, velho. Sumiu. Barata e do Terugida. Escuta o ele achando. Anda, sai do caminho. Parem eles. Oh, para aquele cara. O que está fazendo? Está deixando ele fugir. O que você fala? Sam, disse que você pegou a cruz. Bom, galera. Mais um vídeo de hoje vai ficar por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Caso vocês não se inscreverem. Comente aqui embaixo, tá ok? Então um grande abraço, valeu, falou aí